Estamos aqui de volta, rapaziada, com Resident Evil Mod Rage, esse modo sensacional. Bem, estou aqui com a Senhorita Moira, no nível 54, e bora que bora então continuar aqui as missões principais. Missão 7, no caso a missão 4 da missão 7, né? Então, vamos lá sem muita enroleção, que eu quero descer a bala na rapaziada, tá? A fase pede nível 55, como eu disse, a Moira está no nível 54. Lembrando, rapaziada, deixa o like aí que ajuda bastante, segue lá na roxinha, live toda terça, e quinta a partir das 9 horas, tá? Bem, deixa eu já começar pegando esse baúzinho aqui. Essa fase a gente jogou algumas vezes nas missões diárias, tá? E não é uma fase muito de boas assim não, porque tem hunter, tem bicho chato demais, inclusive, e aquele bicho tem tipo um uroboros, na verdade não tipo um uroboros, ele tem um uroboros no meio da barriguinha dele lá. Barriguinha, né? Barriguinha é foda, mano. Dá a bicudinha aqui no hunter, tem que ficar ligeiro aqui, descer a bala na rapaziada, mano. O bom é que a Moira está bem upada, em relação a Assault Rifle. Deixa eu descer a bala aqui nesse sapo zimundo. Calma lá, meu querido. Beleza. Escava nem desce, mano, pelo amor de Deus. Tá deliciosinho. E ainda tem a perquizinha de ganhar munição. Tá nice demais. Eu tenho aqui nossa querida cavaleira e o fuzil Muramassa também, para representar. Apesar que eu acho que a Dreycola seria melhor, rapaziada. De verdade, eu acho que eu morguei aqui no quesito. Trocar o rifle pela Dreycola. Mas é que eu gosto de jogar de rifle também, né, mano? É uma... É uma... Indecisão, assim, muito foda, né? Uma decisão muito foda. Deixa eu só ver aqui. Eu não lembro onde ficam os outros baús. Dá uma olhada aqui. Deixa eu executar aqui rapidamente. Deixa eu só ficar ligeiro com esses Hunters. Mano, pior que Hunter não dá para explorar direito. Tem que matar todo mundo, mano. Se não, a gente se fode. A gente vai dar aquela bicuda aqui dos irmãos. Toma! Fica ligeiro aqui que nasceu algo grande, mano. Fez esse barulhinho, nasceu algo grande. Eu acho que tem May Day também nessa fase. Esse aí é o caba do Ouroboros. O Hunter, mano. Aí é foda. Foda é Hunter junto, mano. Só o caba ali estava bom. Cortina de fumaça. Deixa eu aproveitar. Passar aqui. E Pemba, mano. Pemba, mano. Oh, como assim você não morreu, meu querido? Oh! Deixa eu zarpar. Pegar outra garrafa aqui. Explosiva. Beleza. Mano, Berk, esse bicho é chato pra caralho. Deixa eu aproveitar e vazar daqui. Pegar uma distância um pouco mais segura. E lidar com o Hunter aqui primeiramente, né? Esse Hunter aí é doido, mano. Deixa eu ver. Atrás do sapo imundo. Beleza. Vou ficar ligeiro que está nascendo mais. Mano, você vai parar para atirar. E o sapo aparece atrás com um bando igual doido. Aí, ó. Valei. O sapo imundo já foi, meu querido. O shark não para de nascer, mano. Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo. Cadê esse corno? Ah lá. Vem cá, meu nobre. Feito nada ainda. Nossa, cara. Eu acho que está resistente. Pacas, né? Deixa eu só ficar ligeiro desse cabo aqui. Esse cabo é doido, mano. Deixa eu ficar tranquilo aqui. Ficou louco, mano. Como que o Hunter passou daquele buraquinho ali? Impossible. Vem cá, meu nobre. Nossa, rodou pior, velho. O que acaba está protegendo o Hunter aí é foda, mano. Deixa eu pegar aqui de cantinho. Caraca, moleque. Peguei. Vai, Hunterzinho. Pera, cara. Acho que parou de nascer, hein? Vou ficar ligeiro aqui. Acaba não morre, não, mano. Acaba não morre, não. Meu querido, vamos morrer? Vamos ver? Já deu, hein? Isso na campanha do Barry é osso demais de lidar. Já foi. Ih, nasceu o Mayday. Hum, nasceu o Mayday. Esse eu não queria, não, mano. De verdade, esse eu não queria, não. Vem cá, meu querido. Vou ter que lidar da melhor maneira possível, mano. Tomara que o Cavaleiro aqui dê aquele grau, né? Nossa, sério. Ele pulou já no grau, o bicho, mano. Nossa, mas tirou uma boa vida, mano. O pior é quando ele pega no combo. E pode ficar atirando com essa Cavaleira aqui. Aqui, vocês sabem, né? A hora de voltar com ela é tenso. Nasceu o Hunter em algum lugar aqui, ó. Tô ligado, mano. Tô ligado, meu querido. Vira a Geleia aí, ô. Mayday. Caralho, encheu de Hunter aqui, calma. Beleza. Bicudão. Ganhei munição de Metranca. Tá valendo. Que é bom demais. Calma lá, calma lá, calma lá. Tá tranquilinha a fase, mano. Tá de boas. Opa. Acho que vai nascer outro daquele Caba doido lá. E outro Mayday, esse pá, hein. Hum... Deixa eu matar os Hunter primeiro. Depois eu lido com esse Caba, mano. Ou não, né? Porque ele não vai deixar. Caçar com o mundo. Vai que a arma sobe pra caralho, mano. Bora. Ai, caralho. Tô clicando o B, meu querido. Tô clicando o B, meu nobre. Desvia. Tem que upar a velocidade da esquiva. Hum... Vai me fechar aqui, hein. Seu Hunter forte também aí é foda, mano. Beleza, matei. Agora sou eu e você, meu nobre. Sou eu e você, Ouroboros. Quase daqui. Bora gerenciar o Bereguenites aqui, doido. Vem não, vem não. Vem não que é rei do Dark Souls, mano. O que a gente aprende no Dark Souls é a gente passar pra cá. Fica ligeiro. Bora, bora, bora. O pior é que é foda, mano. Ele fica com essa mãozinha na frente. Tá. Bora de... De muramassa mesmo. Esperar as aberturas, velho. Vazar. Deixa eu levar no barrilzinho ali. É nice, hein, né. Deixa eu levar ali no barrilzinho aqui dos hermanos. Vem, meu nobre. O pior é que ele vai dar essa... Dessa volta, né. Hum... Que bicho chato. O pior é que tem tempo, né. Isso que é o foda. Eu peguei quantos baús já? Dois, né. Hum... Beleza. Tirou um daninho bom. Beleza. Oh! O bicho tá doido, mano. Ai, deu uma avançada em cima. Que doida. Olha isso aí. Doidou, bicho. Doidou. O jogo é dele. Não tem reaparecimento, eu acho. Mano, que mentira. Tava lá no Resident Evil 10, mano. Ah, mas esse jogo tá de sacanagem, mano. Não dá, não. Não dá, não. É mentira, mano. Isso. Não tem margem pra acertar ele, não. Isso, mano. Esse bicho é foda, mano. Esse bicho é doido. O jogo é dele. Nossa senhora, velho. Que agonia pra matar esse caba. Tá, peguei esse baú aqui. Tá faltando mais um. Tá, essa... Essa pemba. E a munição de magna. Aproveitar, né. Aquela economizada dos hermanos. Deixa eu ver se eu acho essa pemba, esse baú. Eu não lembro, não, mano. Deixa eu ver. Tem que ter mais um baú. Tem que ser rápido que o tempo, né. Tá voando ali. O fuzilzinho aqui dos irmãos. Pipipi, papapá. Não, não é possível, mano. Não é possível. Tá faltando um baú, mano. Deixa eu ver. Já foi daqui. Eu sei onde tá. Calma lá. Acho que eu sei onde tá. Ó. Aproveitem a paisagem aqui maravilhosa. Olha aqui, ó. Escondidinho aqui. É que é laranja. O cenário é meio alaranjado também. Não ajudando muito, não, né. Bora, moirazinha. Bora, moirazinha. Isso aí, mano. Concluído. Cinco medalhas. Fazia um pouco tenso aqui. Porém, tô ligado que tá no grau o bagulho. Vocês estão ligados que tá no grau o bagulho. E é isso aí. Próxima fase dá pra gente jogar com o nosso querido Wester novamente, tá? Então, agora eu vou pra missão de área e já volto com vocês aí, meus queridos. E hoje, rapaziada, temos a estreia do nosso querido Barry. A Lai Stars, né. O cara é brabo demais. Vamos dar uma alpada no garoto aqui. Deixa eu ver se a missão não é dele, é da Jill. Bora que bora então. Sem muita enrolação. Eu quero deixar o Barry no grau também no 15, né. Vamos ver que fazezinha vai ser na missão diária de hoje. Espero com uma fazezinha de boas, hein. Bora, jogo. Uh, tranquilaça, velho. Essa aqui, mano, eu passo assim, ó, mano. Uma mão no controle e a outra no saco, velho. Tranquilo, logo na cara aqui. Só pra estrear o caba doido, né, velho. Já pula aí, meu querido. E vamos lá prosseguir. De o Sandwich aqui. Só vem, mano. Só vem. Toma, Dreikola, representando. Espinha já vaza pra trás. Já levei uma rapaziada junto com a espinha, hein, mano. Já explodiu isso aqui. Já levo outros, mano. Já levo outros. Bora massa na boca. Só pra começar. Mano, nossa senhora, que balita, velho. Nossa senhora, que balita. Coisa linda, coisa bela, mano. Coisa linda, coisa bela. Toma. Toma. Eu tô pior, mano. Já era. Mano, não precisa ficar me preocupando com o baú, né? Não tem? Não sei, mano. Só bora. E aí, caba doido? Tô mais doido que você, mano. Pelo amor de Deus. Vem assim, não. Vem assim, não. Cato de boas. Fica ligeiro que nascem as espinhas, né? Isso aí é verdade, hein? Será que eu acho que nessa fase aqui, não. Não lembro agora. É que doido. Mora massa. Na boca, hein? Nossa senhora. Caraca, moleque. Que dia. Que isso? Tô com pagodinha. Só pra relaxar. Beleza. Pô, caca em cima, mano. Só camperando. Não, cara. Nossa senhora. Caguei no pau. Analógico trollou, hein, mano? Fiquei um pouquinho mais pra frente. Deu merda. Nossa, cara. Caguei tudo, né? Caguei tudo. Tudo que eu podia fazer, eu caguei. Bem, a gente já passou em situação pior, né? Aí morrer nessa fase aqui vai ser triste, né? Não dá não, mano. Pelo amor de Deus. Aí não, meu querido. Tá ligeiro aqui. Vê se não vai nascer ninguém com pereba. Nasceu morto. Acalma lá que eu morguei um pouquinho aqui, rapaziada. Você não vem não, mano. Você não vem não, mano. Nossa, eu lá na casa do caralho. Vou cantar de muramassa, vai. Vou cantar de muramassa. Carrega rápido aí, meu querido. Eu não quero que dê merda, mano. Quero que dê merda. Aí é foda, mano. Fiquei apegar no momentozinho ali. Olha, ligeiro que esses aflitos aqui. Eles são rápidos que são a peste, mano. Tipo, os pútridos dá pra deixar de boas. Porém, os aflitos, mano. Os pichos bem doidos com o bano. Uma loucura que sofre. Cara, dê qual ela representa, né? Não vou me curar não, mano. Apesar de ser missão diária, né? Você pode se curar, ficar de boas. Vai não, mano. Vai no modo hardcore mesmo. É hardcore. Deixa eu estourar essas espinhas aqui rapidamente. Beleza. Vai de família que tá arregaçando, né, mano? Olha o tamanho do cano, mano. Até hoje eu fico assustado. Toma. Uma balinha pra cada, mano. Uma balinha pra cada. Mentira, mano. Porra, que... Olha isso aí. Delicioso, hein? Beleza. Aproveitar e pegar essa caixinha aqui. Só porque o pai pode. E é isso, mano. Completado com sucesso. De novo por um fio. Mas vacilo meu, né? Melhor que vai socão já, mano. Tá nem aí. Barryzão brabo. Vamos ver quantos níveis eu peguei com o senhor Barry. Acho que vai ser pouco, hein, rapaziada. Acho que vai ser pouco. Deixa eu ver. Acho que com cinco aí dá pra pegar, hein? Nem isso, mano. Porra. Porra, meu. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele gostei. Sigam aí pra mais vídeos, tá? Segue lá na roxinha também. Live toda terça e quinta. A partir das nove horas, tá? Segue também no Tico e Teco. E é isso. Beijo no popô. Fui, meus queridos.